Eu sei que nas lives aqui do canal o pessoal sempre pergunta a respeito de interfaces de áudio para usar aí nas transmissões ao vivo E olha só, o pessoal da Armor mandou essa interface aqui que é a Head One Uma interface USB com duas entradas e duas saídas para brigar aí nesse mercado de custo-benefício Então para testar ela a gente vai testar com microfone dinâmico e também com instrumento musical E eu vou mostrar para vocês o que vem dentro aqui dessa embalagem É claro, se você lembrar também de deixar aquele like para apoiar aqui o canal E se você não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e vamos nessa E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui está tudo ótimo, graças a Deus Se é a primeira vez por aqui, meu nome é Fábio e esse é o canal Agape Multimídia Só peço um favor também de me seguir nas redes sociais, me segue lá no Instagram Arroba Agape Multimídia, dá essa moral aqui para o canal Vamos direto ao assunto então, está aqui a interface, deixa eu mostrar para vocês no outro ângulo aqui para ficar fácil Para ver o que vem dentro da interface Head One Olha só, nós temos aqui o manual de instruções Temos aqui a interface na embalagem, já vou tirar e deixa eu ver o que, mas nós temos aqui de acessórios Ó, vem um cabo USB para tipo C, ó USB USB mais para tipo C E é um cabinho curto, cabinho de um metro Se você precisar de um cabo maior, é só usar um cabo comum USB tipo C que também vai funcionar Bom, não tem mais nada aqui então dentro da caixinha E vamos ver o que tem dentro da embalagem aqui desse saquinho Mas olha só pessoal, que bonitona que veio essa interface Vou mostrar aqui no detalhe para vocês Olha só, ela é vermelha Está com o plastiquinho aqui ainda, vamos tirar Ó, precisa tirar o botãozinho, precisa tirar o plastiquinho, viu? Ah, que sensação boa quando a gente tira o plastiquinho, né? Fala a verdade Pelo que eu estou percebendo, ela vem com um layout aqui para colar aqueles pezinhos de borracha Mas não acompanhou o produto Eu não sei se é porque esse produto aqui é o de divulgação que eles mandam para a gente Se o que vai vir da loja vem com os pezinhos de borracha Mas esse não veio, tá? Agora sim, vamos dar uma olhada aqui pessoal Na interfacezinha Olha só que beleza Nós temos aqui então Uma entrada para microfones, tá? Uma entrada XLR E também uma entrada de linha ou de instrumentos musicais Eu já vou falar para vocês Aqui nós temos uma saída de monitoração para fone de ouvido Junto com o volume aqui para monitoração, tá? Essa interface aqui para ligar Ela tem uma chavinha de liga e desliga Olha só, no botão da monitoração Então às vezes o pessoal estranha, né? Liga no USB, não aconteceu nada com a interface Ela tem um botãozinho de liga e desliga aqui, tá? Na parte de trás Deixa a câmera focar aqui Nós temos uma conexão USB Para você estar conectando USB tipo C E nós temos aqui também As saídas para você monitorar, tá? No caso, se você tiver aí monitores de áudio ativos Você pode estar ligando aqui Para fazer a monitoração em estéreo Até porque essa interface aqui Sim, ela é de dois canais de entrada Esses dois canais de entrada que vocês estão vendo aqui Eles são separados Então quando a gente coloca aqui Tanto no OBS para fazer transmissão Quanto num programa de gravação de áudio, né? Numa DAW Como um Pro Tools Um Audacity Qualquer programa de gravação de áudio Ele vai entrar separado o áudio, tá? Da entrada aqui XLR e da entrada P10 Mas eu vou ligar ela aqui então no cabo USB, pessoal Só para vocês verem Algumas características Porque tem alguns botõezinhos aqui Que não dá para ver Porque eles são touchscreen É só encostar nele que ele liga Então eu vou conectar ela no computador E já mostro para vocês Bom, pessoal Olha só Acabou o USB conectado aqui Pode ver que a interface já indicou aqui Está ligado Acendeu o LED aqui na frente Vamos dar uma olhadinha aqui nas conexões Nós temos aqui, pessoal Uma conexão XLR, tá? Que é a entrada número 1 Onde você vai colocar aqui um microfone E essa entrada aqui sim Ela é uma entrada do tipo balanceado, tá? E de recurso para ela Ela tem aqui o Phantom Power Que você pode ver que indica aqui em cima Mais 48V Que para acionar você só passar o dedo aqui em cima Olha só Só dá uma encostadinha Opa, liguei o errado É esse aqui Só dá uma encostadinha Que ele já acende, tá? É tipo um painelzinho touchscreen Lembrando, pessoal Que essa alimentação Phantom Power Mais 48V É só para microfones condensadores Que precisam dessa alimentação para funcionar Se você vai usar um microfone dinâmico Igual o meu aqui Que eu vou ligar nessa interface Não precisa acionar o 48V, tá? Inclusive eu vou desmarcar aqui E desativar Nós temos, é claro O controle de ganho, tá? Da entrada aqui de microfone Da entrada 1 E você pode ver que tem um plastiquinho branco Em volta aqui Que ele acende na hora que ele recebe a entrada Então se ele piscar verde É sinal fraco Se ele piscar azul É um sinal médio Piscar vermelho É um sinal que está entrando Um sinal muito forte aqui, tá? Essa é a indicação Vou mostrar na prática para vocês daqui a pouco A outra entrada que nós temos do lado aqui É a entrada número 2 É uma entrada que está escrita ali em cima Instrumento Mas ela funciona de duas maneiras, tá? Quando você liga ela aqui Ela vai funcionar como uma entrada para instrumentos Ou seja, instrumentos passivos Como um violão Uma guitarra Um contrabaixo Pode ligar direto aqui Que não tem problema Mas se você vai ligar algum equipamento A nível de linha Como uma mesa de som Como um teclado Uma pedaleira de guitarra Qualquer equipamento que seja Entrada de linha A nível de linha Aí você precisa vir aqui E desligar, tá? Para essa entrada começar a receber Equipamentos a nível de linha E outra característica também importante Desse conector P10 É que para instrumentos Você pode conectar Um instrumento com P10 mono normal Desbalanceado Vai funcionar Mas ela também recebe sinais balanceados Então quando você desativa aqui o LED Pode entrar com sinal balanceado aqui Por exemplo Vindo de uma mesa de som Que ele também vai receber direitinho E o botão de ganho funciona Da mesma maneira aqui Que a entrada número 1 Também vai indicar aqui O nível de entrada Pela cor Que acender em volta aqui do volume E por último pessoal Nós temos aqui então Uma saída para fones de ouvido Uma saída para monitoração Caso você queira fazer uma monitoração Sem delay nenhum Tá zero delay A cópia que entra aqui Já sai aqui Para o fone de ouvido Por exemplo Você pode fazer Mas aí você precisa Clicar aqui E ligar a saída de monitoração Significa que tudo que estiver entrando Vai vir para essa saída aqui direto Sem passar lá pelo computador Se você deixar desativado no caso Aí dá para a gente configurar no computador Para usar essa saída aqui Como monitoração Mas aí você vai ter O processamento do computador Voltando para a interface E isso pode gerar algum delay Se você for usar aqui O fone de ouvido dessa maneira Agora se você quer só ouvir O que está entrando aqui É só selecionar Colocar o teu fone aqui E erguer o volume Ajustando aí Para você monitorar em tempo real Bom pessoal É praticamente uma interface Plug and play Você só pluga O Windows já reconhece Como Red One E já dá para você usar Como qualquer outra interface de áudio Só que uma característica Muito importante Que está na caixa No manual E também aparece ali no Windows É que ela trabalha Em 24 bits A 96 kHz Então são características De uma interface de áudio profissional E que realmente Dão uma diferença Na hora da gravação Eu fiz alguns testes Tá pessoal Fiz aqui uma gravaçãozinha Com microfone e um violão Dá uma conferida aí E não atira o tomate não Porque eu não sou cantor Beleza? Eu não posso cantar uma música Com direitos autorais Senão eu tomo um strike E o canal Nunca mais Aproveita e deixa o like E se inscreva no canal Bom pessoal Esse áudio que vocês estão ouvindo aqui É do meu microfone Conectado na interface de áudio Através do cabo XLR Como vocês estão vendo aí no detalhe Só que no início do vídeo Era o mesmo microfone Ligado via USB Mas agora É o mesmo microfone A mesma cápsula Só que com conexão XLR Como vocês podem ver aí Temos o marcadorzinho À medida que eu vou falando É claro que eu estou falando aqui Numa voz não tão alta Mas quando eu falo mais alto Ele começa a piscar em azul Indicando que já está Num nível médio Se ele piscar vermelho É porque o áudio realmente Está chegando muito alto E você também pode controlar O volume de entrada aqui Como esse microfone Que eu estou usando aqui É um microfone dinâmico Então eu não estou usando aqui O Phantom Power Nem é legal acionar ele Caso o microfone não precise E é claro que tipos de microfones Diferentes também vão dar Captação diferentes No meu caso aqui Ele não é um condensador É um dinâmico Então é um microfone Que eu tenho que ficar Sempre posicionado Para frente aqui Para ele captar legal Mas já dá para ter uma ideia aí Pessoal de como é o áudio Vocês já ouviram Como é que é Com o instrumento musical Agora também Com esse microfone aqui E caso você tenha interesse Em comprar aqui A Red One Pessoal O pessoal da Armor Me mandou então Um link com um desconto De 10% Para você comprar Essa interface Então a loja É a loja oficial deles Onde já está Num preço muito legal lá E se você usar o cupom de desconto Agap10 Você vai ganhar mais 10% De desconto na sua compra E é claro pessoal Todos os links Eu vou deixar aqui Na descrição desse vídeo Para você acessar E para facilitar o teu trabalho Coloca aí nos comentários Pessoal O que você achou aqui Do teste E também Da interface aqui Red One Não se esquecendo De deixar aquele like Para ajudar o canal Se você não é inscrito Inscreva-se Ative o sininho Para receber notificação Dos próximos vídeos Que eu vou lançar Deus abençoe A vida de todos vocês Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí